Santo Aniceto, também conhecido como Papa Aniceto, foi um dos primeiros líderes da Igreja Cristã no século II. Ele é tradicionalmente reconhecido como décimo Papa da Igreja Católica, servindo de aproximadamente 155 d.C. até sua morte. Em torno de 166 d.C. Aniceto é lembrado principalmente por seu papel na promoção da paz e da unidade dentro da comunidade cristã, além de suas contribuições para a organização e estruturação da Igreja Primitiva. Aniceto nasceu em Emeza, na Síria, e pouco se sabe sobre sua vida antes de sua ascensão ao papado. Durante seu pontificado, enfrentou vários desafios, incluindo controvérsias teológicas e perseguições aos cristãos pelo Império Romano. Uma das questões mais significativas durante o papado de Aniceto foi o debate sobre a data da Páscoa. Enquanto algumas comunidades cristãs observavam a Páscoa no dia 14 de Nisan, seguindo o calendário judaico, outras preferiam celebrá-la no domingo seguinte à Páscoa Judaica. Essa diferença levou a uma divergência entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. Aniceto procurou resolver essa disputa, mas a questão só seria definitivamente resolvida no primeiro concílio de Nicea, em 325 d.C. Outro aspecto importante do papado de Aniceto foi seu relacionamento com São Policarpo, o bispo de Esmirnei um dos líderes cristãos mais proeminentes da época. Os dois homens compartilhavam uma profunda amizade e respeito mútuo, apesar de suas diferenças em relação à data da Páscoa. Aniceto demonstrou uma postura de tolerância e respeito pela diversidade de práticas dentro da comunidade cristã. Santo Aniceto é venerado como mártir da fé cristã, embora as circunstâncias exatas de sua morte não sejam bem documentadas. Ele é lembrado por sua liderança gentil, sua busca pela unidade entre os cristãos e sua firme defesa da fé em tempos de perseguição. Sua memória é celebrada pela Igreja Católica no dia 17 de abril.